Olá, sejam bem-vindos ao Saúde de Naimenta sobre dislipidemias, também chamadas de hiperlipidemias ou de sangue gordo, como muitos já ouviram falar. As dislipidemias referem-se ao aumento de gordura no sangue, principalmente do colesterol e dos triglicerídeos. O colesterol é uma substância semelhante à gordura, com função importante em muitos processos do organismo, fazendo parte das membranas das células, da vitamina D que produzimos e de algumas hormonas, bem como de outros componentes que todos os dias se produzem no corpo humano. No entanto, toda a atenção dada ao colesterol não surge pelos seus benefícios, mas sim pelas consequências do seu excesso no sangue, por ser um dos principais fatores de risco na aterosclerose. Ele encontra-se distribuído por todo o organismo. A grande parte do colesterol circulante é produzido pelo fígado, mais ou menos 70%, e só somente 30% provém da dieta. Entendem agora porquê que muitos indivíduos que não ingerem gorduras têm níveis elevados de colesterol. Ouvimos falar de bom e de mau colesterol. Na verdade, e de uma forma mais correta, o bom colesterol é o HDL, porque remove o colesterol do sangue e traz-o de volta ao fígado, onde será eliminado. E o mau colesterol é o LDL, que transporta o colesterol do fígado para o sangue e para os tecidos. Nos alimentos, as gorduras são uma mistura de gordura saturada, monoinsaturada e poliinsaturada. O que varia é a percentagem de cada uma no alimento que comemos. A gordura saturada e a gordura trans elevam os níveis de mau colesterol no sangue e podem baixar o bom colesterol. A gordura do leite, gordura de carne, dos enchidos e dos fumados e dos queixos, são exemplos de alimentos ricos em gordura saturada e contribuem para o aumento dos níveis de mau colesterol quando ingeridos em quantidades superiores às recomendadas. Por outro lado, muitas margarinas vegetais e outras gorduras utilizadas na panificação e no fabrico de alimentos industrializados, como biscoitos, bolos e outros doces, podem conter as gorduras trans, que além de aumentarem o nível de mau colesterol, podem também diminuir o bom colesterol. Quando o LDL está em excesso no sangue, danifica as veias e as artérias e ainda se deposita nas paredes formando as placas de ateroma. Quanto aos triglicerídeos, também são um componente gorduroso do sangue e o seu aumento também está relacionado com o aumento do risco de doenças cardiovasculares, como o AVC, o enfarte, a trombose e também doenças digestivas. No entanto, não só as gorduras saturadas poderão aumentar os seus níveis, mas também os açúcares e o álcool. A principal consequência das deslipidemias, a aterosclerose, começa a desenvolver-se na infância. A obstrução das artérias inicia-se precocemente, como uma placa que se localiza debaixo da parede interna da artéria. Forma-se em um acumulado de gordura, o ateroma, no início mole, mas devido ao depósito de cálcio ao longo do tempo, vai endurecendo. Não havendo muito colesterol no sangue, os ateromas quase não crescem, mas se houver muito LDL, principalmente com níveis altos de triglicerídeos, o ateroma crescerá progressivamente. Ao longo dos programas anteriores, já falamos algumas vezes em antioxidantes e qual a sua função. Daí que, no caso das deslipidemias, a recomendação para uma alimentação equilibrada que contenha quantidades suficientes de antioxidantes, como a vitamina C e E, seja mais uma vez feita. As deslipidemias podem ser primárias, devido a causas genéticas, e secundárias devido a maus hábitos alimentares e de vida, e a algumas doenças ou fatores de risco, como insuficiência renal crónica, doenças do fígado, obesidade, diabetes, alcoolismo, tabagismo e sedentarismo, e ainda por vezes devido a efeitos secundários de alguns medicamentos. Além do tratamento da deslipidemia com medicamentos, a solução da maioria delas passa pela adoção de uma alimentação saudável, nomeadamente pela diminuição do consumo de alguns alimentos e pelo aumento do consumo de outros, como exemplo, diminuir a ingestão de leite gordo e derivados gordos, optar por manteiga, queijo e iogurtes magros, evitar o consumo frequente de carne de vaca, cabrito, carneiro, anho, cordeiro e porco, e assim como o de enchidos e fumados, retirando sempre as peles e gorduras da carne ou do peixe antes de começar a comer, comer todos os dias de sopa antes das refeições e legumes a acompanhar no prato, aumentando assim o consumo de fibras, evitar alimentos fritos, molhos de assados e estufados, e outro tipo de molhos com gordura, limitar o consumo de bolos, doces e produtos de pastelaria, e de sumos e refrigerantes a festas e ocasiões especiais, tentando sempre evitar o exagero mesmo nestas ocasiões, e finalmente utilizar o azeite para cozinhar, deixando o óleo como opção para tempero. Além disso, procurar manter um peso saudável e ser fisicamente ativo é também um benefício, pois o exercício físico regular ajuda a manter bons níveis de bom colesterol. Ou seja, conseguindo manter hábitos alimentares saudáveis e sendo fisicamente ativo, está a fazer o bem mais necessário para cuidar do seu colesterol e para diminuir o risco de doenças cardiovasculares como o ABC. Lembre-se que fica mais barato ser saudável do que tomar medicamentos sem corrigir os erros. Contamos convosco daqui a 15 dias. Até lá!